Tá tão difícil decidir? Ah é, que tão todos com uma cara tão gostosa. Pega onde quer dar sabor? Nem pensar. Ah, vai me dizer que você tem medo de engordar? Eu tenho medo de acabar devorando todos. Você pode? Não mesmo. Imagina, Carla, você... Tenho bulimia B. Ainda tô em tratamento. Desculpa. Eu acho. Desde que eu decidi ser feliz, tudo ficou mais fácil. Ah é? Ah é, porque eu aprendi a lidar com os meus limites. E agora só sem banana na hora de escolher um bolinho. É, pra você ver que nem tudo na sua vida é perfeito. Você é. Bê! E esses bolinhos também? É... Você quer uma ajuda? Eu gosto que você não se intimida, né? É o jeito. Sei. Quer uma sugestão? Pode ser. Pega esse aqui colorido. Que é pra... Combinar com o seu dia. Obrigada. Será que eu posso retribuir tomando café na sua mesa? Fome? Deixa que leva. Você falou com o Pedro hoje? Não, ainda não. Por que pergunto? Porque ele me levou em casa e eu não tava. Sei. Eu fiquei meio bolada. Já entendi tudo. O quê? Também sabe que saco a arema, né? Você sabe? Sei. E você? Porque eu sei a parada do pai dele e a questão da casa. Você sabe como o Pedro é cismado, né? Sei. E como é cismado, né? Mas, Bê, me explica como é feito esse bolinho. Você não quer falar desse assunto? Eu quero tomar um bom café da manhã com você. Pode ser? Claro que pode ser. Até porque depois de ontem, o que eu mais preciso é aliviar a tensão. Tá com uma cara boa, né? Tá. Hum. Hum.